E aí pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui, trazendo aqui pra vocês novamente o T de vídeo E vamos dar continuidade à busca pelo Kajira, Kajika, né? Acho que o nome dele é Kajika, né? Alguma coisa assim Aqui ó, Kajika, isso mesmo, esse é o segundo vídeo, na primeira parte a gente fez três encontros, três caminhos, como fala, esse é o quarto E que nem eu falei, foi três nesse, eu vou liberar essas outras partes aqui Só pra recolher, pra limpar essa parte desse mapa, pra zerar, e fazer o encontro com ele pra pegar ele A gente já elimina ele também Se visem risco Aí vai ficar faltando só mais um agente traidor dessa DLC Beleza? Então vamos começar o vídeo galera, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hoje E já deixa o seu like logo no começo do vídeo, pra fortalecer aqui o canal, pra dar uma ajuda Confere também se você não é inscrito, caso ainda não seja, já se inscreva pra ajudar nós, beleza? Eita, coitado desse Área controlada dos Rikers Teia da Viúva Vambora Pode vir, pode vir Olha, vamos jogar ali Olha lá, robôzinho O cara que fica jogando morteira, é isso mesmo? Eu acho que é ele mesmo Foi Nele, pega ele lá Inimigo fortemente habilitado à vista Eu acho que é só mais esse Ah não, tem mais ali Mais um ali ó Olha só A gente não tem mais tempo O líder dele já foi 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 Ah, tem mais um ali, ó. Ponto de controle limpo aí, ó. Ué. Então vem. Eles vão vir defender pelo jeito. Ah, por isso que eu não queria estourar, né? Por onde você está vindo. E aí, só mais... Esses aqui... Foi. Acho que agora rodou, hein? Acesso à sala de suprimentos liberado. Tem mais algum vindo, hein? Se visem perigo. Pega esse aqui do dorme, depois eu vejo. Foi. Aí, agora acabou. Apagar aqui essas coisinhas, né? Lembrando que toda vez que você faz essa parte, você tem que falar com o oficial. Porque... Você doa essas coisas, além de você ganhar outro pontinho, você tem que... É um dos objetivos. Olha lá. Reabastecer pontos. Dispositivo e metrônico portátil detectado. Transportando recurso. Peguei. Como estamos? Bom. A segurança precisa de umas melhorias e as caixas de força tão maçona. Como assim? Alguém com certeza adora uma... Os Rikers começaram com uma gangue de prisioneiros fugitivos, mas logo começaram a atrair todo tipo de bandido. Agora, além de comandar o mercado negro, estão numa guerra territorial violenta contra outras facções. Eles são cruéis. Eram. Essa aqui não é muito boa não. Essa aqui também não. Vamos pegar. Mas... Tava muito bom. Tem mais alguma coisa aqui? Opa! Temos um segredinho aqui, ó. Estou vendo que tem uma sala ali do lado. Talvez seja do outro lado. Aqueles ali estão levando um recurso pro... Ah, tem mais um aqui. Mas beleza. Aqui tem uma tecnologia. Vamos lá. Tem... Deixa eu ver a missão que vai estar. Registro de atividades. Cartelo Clinton. Projetos. É uma atividade e recuperar... Isso. Naquela execução pública é assim mesmo. Falta ela. Que é uma atividade. Caça cinco tecnologias shaders. Também. Então vamos fazer isso nesse vídeo aqui. Eu vou cortar isso aqui. Essa caminhada pro vídeo ficar mais dinâmico. Beleza? Controle aliado das possibilidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? 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 Opa! 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 Eu tenho essa reserva aqui 3 tem um áudio aqui vamos pegar Opa! Boa! Opa! 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 Prepare! era prometida Jersey, você não vai querer ficar aqui, confie em mim. As coisas estão indo lateral abaixo, mas só vê que ninguém podia traizar ele, e vai deixar isso te impedir. Chegamos aqui, vamos pegar a penúltima tecnologia Shade aqui do mapa. Beleza, está para lá, sabe disso. Não vai abrir face, né? Onde que vai estar? Aqui, ó. Pronto. Achar aqui, galera, a última tecnologia, está ali, acho que dá para pular por aqui. Dá. Aqui, ó. Beleza. Descobrimos o chefe. Bom, galera, chegamos aqui. Estamos na parte aqui, vamos fazer o último encontro, o último caminho, né? Pouca dica. Ah, o caminho. Então tá, vamos iniciar aqui, vou chamar uma galera para tentar ajudar nós, e eu já volto aqui, rapidão. E aí, chegou. Bora lá, bora lá. Deixa eu ver, deixa eu ver se dá para mudar a missão. Ó a dificuldade. Ah, não dá. É essa e acabou. Vou aumentar para ganhar mais um XP aqui. Vou aumentar para ganhar mais um XP aqui. Cadica em algum lugar dentro do caminho. Acha ele e descobre tudo que puder sobre o paradelo do Kimmer. E não se esqueça do Jon. Se ele ainda estiver vivo, nós temos que encontrá-lo. Já tinha até queimado eles. Mudado por aqui. É. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos aqui. Tá, ok. Aqui, bicho. Vou chutar o painel, peraí. Tenho certeza que aqui vai ter algum tiroteio. Olha! Esse jardim, que da hora. Energia interrupida. Esse doente do caralho tá zoando com você. Melhor ficar aí, gente. O Kadika é artiloso. É um... É um... Hora do lança-granadas, então. Não tem mais? Ai, acabou, agora acabou. Gente, você vai ter que dar um jeito de restaurar a energia. Deve ter uma sala de manutenção por perto. A gente vai ter que dar um jeito de restaurar a energia. HF, restaura aí, restaura não, restaura não, aí Ainda tenho o sinal do Kadika, parece que ele está indo mais fundo ainda Continua atrás dele A armadilha de choque, desabilitada Está ruim de mira, hein, parça Cofre dos cremadores Eu tenho aqui, olha que beleza Só isso Vamos lá Dá para ativar aqui, sei lá, não dá nada Ali tem uma munição do meu lança-granata Aqui nali já era, vai explodir Do Kadika ainda está fugindo Não se engane, a gente pode até ter pego o cara de surpresa Mas agora ele já está bem atento Aqui a vantagem é toda dele A gente faz uma varredura na área e acha onde ele se escondeu Iniciando a análise da área Mata atualizado Parece que os cremadores abrirão um buraco aqui, vem do lado túnel Hill Carry Cremadores abrindo túneis, não estou gostando nada disso Se o Kadika estiver escondido aí, vai ter que dar um jeito de contornar a água Cremadores abrindo túnel Cremadores abrindo túnel Vamos lá O que é que tem aqui? Não tem nada. Tem aqui. É free. O cara passou tão acelerado que nem tomou choque. Vou acessar o sistema. Olha o Kadika. Não, é pra cá. Achou alguma coisa aí, parça? O que que tem aqui? Olha. Chave do Kadika. Olha o cara, mano. Sabe um segredinho aqui, ó. É um segredo aí também, ó. Pra quando vocês for fazer essa parte, caso vocês ainda não ter feito, ó. Pula aqui. Chave do Kadika. Acho que eu tinha visto alguma coisa ali. Oito. Sete. Tá chegando. Cheguei. Vambora lá, filho. Atira esse desgraçado. Caramba, vai. Olha. Tem um dano fudido. Estourou meu. Olha. Legal. Tem um dano para mim. Tchau, senhor? Não foda. OULD que aboutir. Agora sim. Até porque Tem pushedandone, Morre, Cadica, pô! Ah não, não morre é porque não é para morrer agora, então. Esse com lança-granada, o cara não está se entregando, velho. É, não era para ele ter morrido não, porque o cara ficou sem vida, zerando a vida do cara e o cara não morre. O que é esse aqui? Morreu. O Cadica recuou para o túnel. Continua quente na cola dele, agente. Uma hora ele vai ficar sem saída. É para lá? Nossa, hein? Então, bora lá. O Isaac está registrando muitas vibrações. Cuidado, agente. Os cremadores estão abrindo túneis aqui embaixo. Você deve estar se aproximando da broca deles. Olha ele aí. Olha, ele estava... Ixi, a porra é ninja. Tem contato com a equipe de suprimento. A division deve ter passado. Temos combustível no tanque para chegar em Raven? Talvez. Então, a gente continua. Raven, eles vão perfurar toda essa área com aquela coisa. Caralho. Sabia que estava planejando algo grande. Mas não esperava isso. Estão indo lá para a colônia. Então. Cuidado aí, agente. Esse túnel está caindo aos pedaços. Morreu. Opa, aqui vai cair alguma coisa Tá mostrando Dá um jeito de destruir a broca Não podemos deixar os cremadores chegarem até Raven Estoc de combustível detectado Precisamos dar um jeito de derrubar essa broca Rudes, alguma ideia? Brocas gigantes não são exatamente minha especialidade Mas vamos ver o que temos aqui Olha, ele chegou pra soltar a bomba no carinha Vai, vai, passa Beleza, gente O Isaac detectou um vingaste Uma caralhada de petróleo E mais um monte de coisa que eu não faço ideia do que seja Mas se você conseguir acessar os controles E jogar o combustível na ponta da broca Deve dar pra fazer Vai ter que dar um jeito nos cremadores Enquanto o combustível não chega lá Tchau 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 Agora estamos aqui atrás Caramba Caramba Quem quer aquilo ali? Caramba remember Doc Agora você se inscrever Caramba 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 Aí Diga Maramba Faz E Tram 8 O que é isso? Agora volta a trocar a dica. O Isaac detectou uma movimentação nos túneis à frente. Vambora lá. Não deixe o Kadika escapar dessa vez. Se a gente não pegar ele, agora já era. Destruir aquela broca foi um bom começo. Não sei você, mas não quero ficar na paranoia toda vez que eu for mijar. Se o Kadika fugir, ele vai vir atrás da gente. Sem pressão, né, gente? Olha aí, a broca destruída. Nossa. Ah, esses túneis parecem ser infelidos. Acho que os climadores têm mais controle sobre a cidade do que pensavam. Tinham, Kelso. Agora que a broca foi pro saco, a operação deles vai ficar desfalcada. Tomara que tem razão. Agora a gente só precisa se preocupar em achar o Kadika. Tem nada pra explodir ali próximo dia. Só ele. 1. 3. 6. 7. 8. 8. 8. 12. 13. 13. 13. 14. 14. 15. 15. derruba esse desgraçado agente vou tirar essas pistas deles aqui aquele ali já era, vai explodir e aí ok vamos ver se ele é bom mesmo toma a série do arco nossa, não tirou nem o escudo vapor detectado, visão prejudicada fica longe daquele vapor e acaba com isso vóvula de água detectada agente, diminua o nível da água e aí 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 queima a lazarenta você escolheu o lado errado agente vapor detectado, visão prejudicada morreu ele tá tentando te prender se afasta desse vapor e acaba com ele e aí 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 a habilidade de traidor detectada e aí 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 nova habilidade obtida deve ser aqueles dardos da choque dele e aí e aí a gente pegou uma chave ele não pegou também será que não vai ter a sala especial dele e tal os aqui Encontra o esconderijo do Kajika Aí, ó, isso mesmo O bloco que não estava Vou acelerar o laptop Só falta um Deve ser por isso que ele estava usando os cremadores para destruir Raven e se vingar Você fez uma grande diferença hoje, agente Ótimo trabalho Vamos mandar uma pessoa juntar as informações Com sorte vai ter algo que me ajude a achar o Kiner Ventilação Ah, deve ser aqui, ó Opa, vídeo Muita gente vai dormir mais tranquilo com o Kajika fora de jogo É assustador como uma única pessoa pode causar tanto estrago Eu vou com uma equipe segurar o esconderijo e os dados deixados lá Pelo que parece, ele reuniu muitas informações que podem ser úteis Com sorte, elas vão nos colocar mais perto do Kiner Ei, é a Kelso Tem novas pistas do Kiner? Bom, eu consegui rastrear algumas mensagens dele com outros alfos Pelo menos eu posso confirmar que ele ainda está em Nova York Mas o sinal está vindo de vários lugares É impossível descobrir a localização exata Bom, pelo menos não estamos caçando um fantasma Eu adoraria isso Pelo menos eu teria a certeza de que o desgraçado morreu Beleza, agora falta o James Dragov Ele vai ficar para a próxima Vamos ver aqui o que a gente encontra aqui Novo nível Oi, um escopeta da hora Opa, peraí, 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 peraí que eu fiz besteira Vai equipar ela, né? Aí, ó Sem querer marquei como lixo para descartar Aqui, aqui Melhori na bancada de criação Aí, vamos sair aqui Tem que abrir a escotiga Sai aqui fora para finalizar totalmente A área Aí, ó Tamo vendo a luz do dia novamente Fora dos esgotos É isso aí, galera Vamos matar aquele alívio Já está bem ali Estava no lugar errado Na hora errada a parte É isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Conseguimos eliminar mais um agente traidor Só falta mais um E a gente consegue chegar no Aaron Kinder Mas é isso aí, galera Deixa seu like Compartilha com seus amigos E vê se você não é inscrito no canal Caso ainda não seja inscrito Se inscreva, beleza? E ative o sininho de notificação Para você não perder nenhuma novidade aqui do canal Nem a continuação dessa série, beleza? É isso aí, galera Valeu, falou Fui!